Amiguinho, eu vou te dar um papo, você sabe que eu não brinco Quem tem saudade do irmão, levanta a mão e dá um rito É saudade do neguinho, moleque que acha um maneiro Me trabalhou na missão, para o moleque que eu Põe o meu mano, neguinho, fechamento de verdade Infelizmente se foi, o povo deixa saudade Do tempo, só agonia, lágrima de sofrimento E Deus proteja o meu mano, me sinto em esse momento E é por isso que eu falo, pra nunca mais esquecer Foi do meu mundo, neguinho E o neguinho tá com Deus Que saudade, que saudade Dos irmãos e poeiros na missão E o mundo perdeu E o pedrinho tá com Deus E o homem viu Fazer E saudade, que saudade Dos irmãos e poeiros na missão Amorão Eu sei de ódio porque Quiseram pra ajudar e ele não pode se defender Mas uma vida se vai Eu mando Eu mando E nunca vejo E nunca vejo Mas eu E eu tô cheio De ódio Quando eu lembro do meu mano Quando eu não descoço Breguinho Eu não tô Era nós a velha Eu não senti a sua falta Que saudade Não, não, não Não entrar no meu caminho Porque eu tô E eu disse não, não, não Não entrar no meu caminho Porque eu tô Os vários anos se passaram De agonia na prisão Saudade pra família E saudade Fui dificuldade Foram contar De agonia Eu passando Mas o meu Deus Juntos Hoje é de decreta Deu Eu tô tranquilo Tô cantando Eu não quis sair de novo Não venho com nada Ninguém Hoje minha vida É um jogo Eu sei Que a minha vida Vai mudar É cruz e mal Eu peço liberdade Já eu sei Eu sei Que a minha vida Vai mudar É cruz e mal Sou bom